milhões para o futebol eu explico porque daqui a pouco hoje seis do um de dois mil e vinte e quatro entrevista de la camon fala em um time intenso e agressivo contratação o cruzeiro tá continuando firme no mercado mineiro dia vinte e quatro cruzeiro contra o vila nova morte do velho lobo zagalo estênio paulo vítor e wesley e também o gilberto quais serão destino desses jogadores negociação com a américa é tudo isso e muito mais que eu vou falar aqui no tempo da bola gb mas antes eu quero pedir a todos vocês se inscreva no canal é muito importante também é acione o sininho na hora da sua inscrição para que todas as vezes que a gente postar um vídeo aqui vocês sejam notificados também deu like vamos bombar aí no chat né eu acho que a interação está boa eu estou colocando o coraçãozinho eu leio todas as tudo que vocês colocam aqui eu leio e coloco um coraçãozinho lá vocês podem voltar lá que eu coloco um coraçãozinho às vezes também eu faço alguma pergunta alguma resposta do resposta alguma coisa assim tá certo e também gente seja membro do canal é muito importante a inscrição de vocês sendo membro você está ajudando a realizarmos o nosso trabalho eu vou sortear aqui este ano camiseta churrasqueira chapa boné camisa um amontoado de coisas olha aqui essa linda caneca do tempo da bola gb então nós vamos estar juntos aí sem delongas sandro braga vamos com as notícias milhões para o futebol eu explico é milhões gente ronaldo fenômeno desta vez a saf este ano de dois mil e vinte e quatro é um ano em que o cruzeiro vai jorrar dinheiro no cruzeiro sim é por muitos aí dizem que não claro tem as despesas tem as dívidas tem muita coisa coisa a ser feita mas olha para você ver volta da cota de tv é um dinheiro bom importante que serve para manutenção do time para contratação também porque o cruzeiro é não estava recebendo a cota de tv parcialmente né mas agora o cruzeiro recebe em toda a sua bolada a liga forte o cruzeiro deve receber em torno de 120 milhões de reais inicialmente é uma grana favorável importantíssima por isso que os outros clubes aí já estão fazendo contratações né mas o cruzeiro tá sabendo é manejar o seu dinheiro vamos ter aí sócio torcedor tá em 40 e poucos mil 45 mas vai subir este ano o ronaldo fenômeno é tá mostrando a que veio tá mostrando que se o cruzeiro melhorar se o cruzeiro conseguir fazer as suas contratações adequadas se nós tivermos um time é competitivo claro que o sócio torcedor vai subir né e além ainda que o tá trabalhando o marketing do cruzeiro para que o sócio torcedor suba este ano é importante aí que tem que tenha mais atrativos e mais atrações vamos torcer para isso então é outro fator importante o sócio torcedor do cruzeiro esse ano já temos 45 mil chegamos a 70 então ele vai subir muito mais ainda bilheteria devemos chegar a 30 milhões esse ano a 25 a 30 milhões esse ano de bilheteria porque quase que todos os jogos nossos do cruzeiro vai ser disputado no mineirão né aí tá sendo organizado aí para quase todos os jogos o cruzeiro vai ter ainda né uma condição melhor para jogar no mineirão venda de camisas e todos os produtos do cruzeiro o cruzeiro deve arrecadar mais de 5 milhões só nisso aí gente é uma coisa sensacional a agora patrocínio patrocínio de camisa patrocínio na camisa né patrocínio de shots etc o cruzeiro recebe da betfair em torno de 30 milhões de reais deve chegar aí em torno de patrocínio no geral em 50 milhões gente a receita do cruzeiro esse ano eu não duvido a entrada de a receita do cruzeiro deve chegar aqui mais de 500 milhões esse ano o que é fundamental e muito importante para a equipe do cruzeiro então tá aí a colocação que eu quando vocês coloca milhões porra mas tem que explicar porque da onde que veste dinheiro nessa do braga então é isso que eu tô explicando para vocês tô mostrando aqui na íntegra da onde que pode vir desse dinheiro e tem mais receitas ainda né que eu não mencionei aqui mas tem mais receitas ainda no cruzeiro vamos para a entrevista de larcamon ontem ele falou em um time intenso e agressivo inclusive os treinamentos do cruzeiro é com bola vai começar amanhã o cruzeiro tá trabalhando aquele trabalho de fazendo aquele esquema todo né só dá um encostado aqui fazendo aquele esquema todo é de de preparação de trabalho o cruzeiro tá organizando isso aí então é o todo o esquema que eu digo é de é exames né coração essa coisa ver a condição física peso etc essa coisa e tal aí então isso aí é é uma das maneiras que o cruzeiro vai entrar aí é melhor né já sabendo de tudo que eu aperto o departamento do cruzeiro é muito eficiente gente departamento médico fisiologia física física etc essa coisa e tal agora uma das coisas que me chamou muito atenção é do eu lembro muito bem que o luxemburgo em 2003 quem era o craque do time Alex ele armou um esquema um esquema um esquema ali com Augusto Recife e o Newton o Newton não o Newton não dessa época não o Augusto Recife o meio campo do cruzeiro ele formou né um meio campo muito é muito consistente né escolher da palavra aí para que Alex pudesse exercer o seu melhor futebol isso aí foi feito então ele falou em liberdade fazer um esquema que beneficia é o futebol do Matheus Pereira né Matheus Pereira claro ele ele falou sobre isso e eu achei muito importante é ele ter entendido que Matheus Pereira é realmente um craque e que precisa de um esquema que coloca ele em condição para municiar os atacantes para marcar gol para fazer o melhor futebol então esse é o que me chamou mais atenção intensidade agressividade e a questão do Matheus Pereira ele dar mais liberdade em condição para esse jogador trabalhar isso me chamou muito atenção foi isso foi fundamental viu na entrevista para mim é das melhores entrevistas e entusiasmo né sem sombra de dúvida o entusiasmo do do Larcamão é uma coisa extraordinária isso me deixou muito feliz também contratação gente não está descartado nenhuma contratação inclusive precisa de um médio volante um jogador de um jogador de um jogador é ali um centroavante e um zagueiro o cruzeiro precisa desses jogadores ainda é o Pedro Martins ele deu transparecer que isso acontecerá é no decorrer é do começo do trabalho do Larcamão né e o Larcamão vai mostrar as posições realmente que estão carentes né e começar a trabalhar nesse sentido aí eu vejo muito bem essa colocação também e o cruzeiro trabalha ainda então você está no mercado o cruzeiro não está fora do mercado gente pode ter certeza disso que o cruzeiro está no mercado trabalhando forte aí para que mais jogadores chegam inclusive é um centroavante né mais um centroavante o cruzeiro precisa gente o mineiro começa dia 24 cruzeiro e Vila Nova no Castor Cifuentes o cruzeiro joga outra partida dele contra o Atlético lá em Uberlândia pela punição aí dessa federação né que puniu o cruzeiro a porra sacanagem né mas o que tem que fazer obedecer né o cruzeiro vai ter que jogar lá em Uberlândia segunda partida então é isso cruzeiro então é isso cruzeiro se prepara e outra coisa hein o Larcamão disse que o time será mesclado ganhar é muito importante para a tranquilidade do trabalho eu sempre falo a torcida nego fica com brincadeira com a torcida tem nego que fala vai jogar o Sub-23 a torcida não aceita o time começar mal no mineiro o mineiro o mineiro é importante sim né pode que alguém quiser até achar ruim sobre isso aí mas o cruzeiro precisa iniciar ganhando e Larcamão disse que o cruzeiro tem que iniciar ganhando isso é muito importante pois é gente agora eu quero lembrar aqui também Mário Jorge Lobo Zagallo ontem ele nos deixou é está chegando o tempo né do pessoal de 58 60 70 chegando a idade normal né onde o ser humano suporta até os 92 anos uns vai até 100 outros vão até 80 Pelé foi até 82 anos mas ele nos deixou e nos deixou um legado extraordinário né o Paulo o velho Lugo ele deixou um legado além de ser campeão mundial de 1958 jogando bola foi campeão de 1970 foi o maior campeão do Brasil né esteve nas copas né de todas as copas aí praticamente que ele foi que o Brasil ganhou é os títulos é os títulos de 94 ele foi extraordinário 2002 então é é realmente foi realmente um grande é personagem do futebol brasileiro que nos deixa que Deus o tenha Mário Jorge Lobo Zagallo tem aqui a nossa reverência do tempo da bola GB vamos lá Stênio Paulo Vítor Wesley Gilberto podem esses quatro jogadores inclusive o Paulo Vítor não apresentou o Wesley não apresentou o Gilberto apresentou o Stênio é deve ser emprestado né esses quatro jogadores aí que nós estamos vendo o Wesley é um ativo do clube mas o Cruzeiro tá arrumando uma negociação com ele e por último a questão do América né o América travou é difícil o América fazer negócio com o Cruzeiro o América tá pedindo o dobro o América pagou 1 milhão e 200 pelo Martinês de dólares e tá querendo 2 milhões de dólares aí é bom o América fica com o seu jogador já que você quer tal vende entrega pra outro aí dá pra outro mas vamos respeitar o Cruzeiro também viu o Cruzeiro o jogador não quer não quer disputar a segunda divisão pelo América o jogador quer vir para a primeira divisão e o América travando tudo aí mas vamos ver o que vai acontecer mas tá travada a negociação viu gente Sandro Braga para o tempo da bola GB fui mas tá travada a negociação viu gente Sandro Braga para o tempo do Brasil